Dia das crianças tá chegando, né? Um monte de brinquedo, de pilha, e vai pilha em tudo quanto é lugar e quando acaba a pilha, a criança abre aquele berreiro, tem que ter. Só que você faz, compra o brinquedo e já compra, ó, Duracell, porque é uma pilha alcalina que dura, dura, dura. Você vai ver, elas vão ficar felizes, o brinquedo vai ficar andando, se mexendo, batucando um montão de tempo. Não é, Aguinaldão? E é isso aí, Duracell.